Damos início a mais um programa na Turma do Poder, que vai ao lado dos brasileiros de todos os estados do Brasil, para mostrar o que é o poder através daqueles que detêm o poder público, privado, acadêmico, cultural, científico, esportivo, enfim, em todas as modalidades das atividades humanas. Programa que vai ao ar há mais de dez anos, todo domingo, nunca se perdeu um domingo, para mostrar exatamente e o povo perceber os caminhos do poder através dos detentores do poder. Hoje eu vou entrevistar um querido amigo, que é um dos diretores de uma das redes sociais mais importantes do Brasil. que é o Brasil Paralelo. Hoje, inclusive, já preparando através dos seus cursos, a abertura de uma faculdade, entrando no campo universitário. E que, enfim, com bastante imparcialidade, mas por terem valores cristãos, valores que, enfim, é o que nós defendemos na Rede Vida, desde a sua fundação, está bem sintonizado com os mesmos valores que defendemos da família, do casamento correto, da educação dos filhos, da busca, enfim, de uma sociedade não só que defensora de valores, mas fundamentalmente uma sociedade capaz de alavancar um país desenvolvido que defende o que há de melhor na natureza humana. Eu falo do meu querido Henrique, diretor do Brasil Paralelo, e já começo de início, colocando para o amigo esse aspecto. O que o levou, o que levaram, o que levou a vocês organizarem, entende, esta rede e o sucesso da rede, através de cursos e defesa dos mesmos valores que nós defendemos aqui na Rede Vida? Olá, Ives, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, um prazer conversar contigo, me sinto não só um amigo, mas também um aluno, mesmo que não formal, mas porque toda vez que lhe vejo falar, me percebo aprendendo alguma coisa, seja no conteúdo, muitas vezes até na sua forma de conduzir as questões, porque a gente aprende, ainda mais nos tempos de hoje, a importância de a gente ter bons relacionamentos e, inclusive, discordar com elegância, que eu acho que é uma coisa que o senhor faz muito bem, das coisas que estão por aí hoje em dia, né? Então, prazer estar aqui e responder a tua pergunta. Eu acho que, como boa parte das iniciativas humanas, como boa parte dos empreendimentos, a Brasil Paralelo surgiu de forma muito orgânica, ou seja, de forma muito natural como a vida, não de exatamente um grande planejamento no sentido de, bom, vamos então causar um grande impacto na cultura brasileira e fazer uma instituição que faça... Não foi exatamente isso, apesar de que hoje a gente enxerga essa possibilidade e hoje o planejamento já é um pouco mais sério nesse sentido. Então, já vimos a importância da Brasil Paralelo para a cultura brasileira, mas lá no início a coisa era um pouco mais elementar, ou seja, existia uma demanda latente por uma informação, por um conteúdo alinhado a uma busca mais natural do brasileiro de querer desenvolver o seu país e que se percebeu, quer dizer, por muitas décadas estava adormecido, mas por conta da internet, dessa provocação de coisas novas chegando, se percebeu impedido de versar com ideias mais propositivas para o Brasil ou se viu ali, de certa forma, intoxicado de um conteúdo com viés ideológico no que diz respeito, por exemplo, segurança pública, no que diz respeito, por exemplo, a história do país, no que diz respeito a valores de família, no que diz respeito até mesmo a valorização de um político X ou um político Y, um envezamento sempre hegemônico para um lado, geralmente para o lado da esquerda política, mas transcendendo a isso, ou seja, muitas vezes contra os valores mais tradicionais da sociedade brasileira conservadora. Então, nós éramos parte desse público que tinha esse anseio. E começamos a reunir um grupo de amigos em Porto Alegre para conversar sobre alguns temas, então nós pegávamos um tema específico e aprofundávamos naquele tema e tentávamos dar uma visão organizada daquilo. E aí nos descobrimos ali, doutor Ives, nos descobrimos com uma vocação de contar histórias, de organizar as ideias. O grande trabalho da Brasil Paralelo, de certa forma, é na organização da comunicação. Nós não somos... Eu não sou jornalista, eu não sou historiador, eu não sou intelectual. O que nós somos, eu e meus sócios, que começamos e até hoje todos os que integram o nosso time, nós somos bons, vamos dizer assim, contadores de história, nós somos bons tradutores para a sociedade de ideias mais complexas para ideias mais simples, né? A gente consegue simplificar as coisas. Então, isso logo teve um sucesso muito grande ali naquele universo físico e também era uma iniciativa que não era para ser uma empresa. Era uma iniciativa de amigos para outros amigos e daqui a pouco nós estávamos ali fazendo basicamente uma palestra para 100 pessoas, 80 pessoas e acontecia de 15 em 15 dias. Porque uns chamavam os outros e falavam, olha, vocês têm que ver uma apresentação porque é muito boa, assim, 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 assado. E aí, até aqui em algum momento, os participantes, os espectadores ali, eles falavam assim, olha, vocês têm que levar isso para o Brasil inteiro. E aí a dúvida era, como que a gente faz isso? Porque não é possível fazer uma palestra aí pelo Brasil, ou pelo menos, ou pelo menos, talvez, sendo mais fiel aqui. Nós não nos animávamos muito com a ideia de ficar passeando pelo Brasil, a gente era mais ambicioso, falava, olha, se isso vai para o Brasil inteiro, nós temos que ir para o digital, temos que ir para o online, temos que fazer uma coisa com maior escala. Então, começa a surgir ali um embrião e ainda no primeiro momento, não percebendo que a coisa tinha que ser organizada com fins lucrativos, no modo empresarial, mas logo que a gente foi começar a perceber como que tinha que ser, a gente notou que construir uma empresa com fins lucrativos, sem dinheiro público, era a melhor configuração para que a gente levasse adiante esse ideal, porque era o que nos permitiria capacidade de investimento, produtividade, inovação, criatividade. E assim foi. Então, seis anos de história, hoje temos uma empresa estabelecida com sede em São Paulo, com uma audiência no seu canal aberto online de 15 milhões de espectadores e uma clientela de 305 mil assinantes do nosso serviço de streaming, que é a única fonte de receita do negócio, uma fonte de receita já bem razoável, que permite a empresa investir, crescer e mais ou menos por aí. Então, o tamanho e onde nós chegamos em seis anos. O meu caro Henrique, eu acho que essa, enfim, apanhado de como é que cresceu até chegar ao ponto de hoje, está muito claro para o telespectador, mas um dado que realmente me impressiona é essa defesa dos valores, senão, porque quando se fala numa rede, não, esses são os antiquados, etc. Nós somos os progressistas. Se nós analisarmos bem a terminologia, cada vez mais, talvez por ser da Academia Paulista de Letras, e lá nós temos uma preocupação, um vernáculo, a palavra tem que corresponder à realidade. Quando aqueles que defendem liberdade total, sem nenhuma responsabilidade, se dizem progressistas, progressistas é aquele que pretende progresso. E chamam de regressistas, antiquados, ultrapassados, são aqueles que retém o progresso. Agora, se nós analisarmos a realidade mundial, todos os progressistas fracassaram. Os progressistas na Venezuela fracassaram. Os progressistas na Nicarágua fracassaram. Os progressistas em Cuba fracassaram. Não provocaram o desenvolvimento. E todos os países que não adotaram essa teoria, mesmo que falem nisso, mas quando a aplicam, a própria China, que é marxista politicamente, adotou o mais selvagem dos capitalismos sem nenhum tipo de controle. Por isso progrediram. O que demonstra? Os progressistas são os maiores regressistas da história. E aqueles que eles ficam ultrapassados são os desenvolvimentistas, porque todas as maiores economias do mundo não são progressistas, porque eles evoluíram. Roberto Campos brincava, inclusive, Henrique, que a diferença entre os marxistas e os capitalistas, que nos marxistas os ideais são muito melhores do que os resultados são muros. Enquanto que, nos capitalistas, os resultados são muito melhores do que os ideais, porque os resultados são sempre bons e favoráveis ao povo. E que é isso que me parece importante. Agora, quando você pega aquilo que representa o desenvolvimento mundial e coloca valores dentro, que é o que vocês estão fazendo, é o que nós fazemos na Rede Vida, desde a sua fundação, o que nós estamos dando é substância, é estrutura, é realmente uma alma aquilo que se está fazendo. E é isso que me parece, antes de passarmos para o próximo bloco, o que me encantou no trabalho que vocês estão fazendo. Vocês estão abertos. Adotam praticamente a mesma linha que eu sempre adotei nos programas aqui, no Anato Medo do Poder, há mais de dez anos, no caminho do direito à economia por mais de quinze anos, nos comentários da Constituição que fiz pela lei de vida. Temos que atacar a ideia sem atacar pessoas. As pessoas podem divergir, nós temos que respeitar as divergências, mas nós temos que defender aquilo que nos parece certo. E é o que vocês fazem no Brasil Paralelo. E isso é que me encanta. Eu vou parar nesse momento para os nossos comerciais e no segundo bloco eu gostaria de ouvi-lo sobre os projetos que o Brasil Paralelo tem para o Fundo. É o programa Anato Medo do Poder, hoje entrevistando um dos diretores, o professor Henrique, do Brasil Paralelo, um dos fundadores do Brasil Paralelo. Como eu sempre faço no programa, vou lhe oferecer um livro dos diversos conselheiros e dos professores universitários, quase todos, do Conselho Superior de Direito da FEComércio, que são princípios constitucionais relevantes. São dois volumes em que se comenta praticamente toda a Constituição através dos seus princípios mais relevantes, porque a capacidade hoje que magistrados, doutrinadores têm de multiplicar os princípios, sem perceber que a maior parte não são princípios, são normas ou são regras, é muito grande. Então nós resolvemos ao título princípios constitucionais relevantes, mando lhe entregar amanhã. Mas, meu caro Henrique, o que eu gostaria de ter aqui para os nossos escutadores, são os planos futuros entre no Brasil Paralelo, principalmente no campo da educação, universitário, enfim, dos cursos que têm se dado, porque eu tenho a impressão que um dos grandes problemas do Brasil, uma população de 213 milhões, é levar a educação, levar a cultura, não do ponto de vista de levar uma educação já com uma ideologia de poder e de controle, mas uma educação livre do cidadão poder racionar, tem dependência, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, não ter o seu pensamento conduzido e que na educação brasileira hoje está fazendo falta. Então, eu acho que a gente está fazendo falta, basta dizer, e agora está se partendo para o homeschooling, que é o homeschool, que me parece, é o caminho coerente quando os pais percebem. Primeiro, tem as condições de educar, sempre com presencial, no que diz respeito às provas, mas, por outro lado, percebem que determinada linha ideológica passa a tomar conta desse ou daquele estabelecimento, o que julgaria, entende, ter uma liberdade como acontecia desde o tempo romano, os gregos, em que as grandes famílias tinham seus educadores dentro de casa e sabiam como orientar. Isso fez muitos impérios, principalmente o Império Grego, esses grandes reinados gregos e o Império Romano em si. Então, eu gostaria que esses planos fossem colocados, meu querido amigo, para que os nossos certificadores conhecessem. Muito bem, Evisa. Os nossos planos, quer dizer, nós temos absorvido demandas da sociedade, porque a partir do momento que nós nos colocamos como uma organização de valores não relativos, me parece que como é uma demanda natural do homem, o homem precisa, quer dizer, a sociedade parece que precisa de valores absolutos e não relativos, porque a relativização, ela gera instabilidade, ela tira o sentido das buscas humanas, quer dizer, das construções, por que eu construo uma família, por que eu sou honesto com o próximo, por que eu cumpro a lei, quando os valores são relativizados, parece que desestabiliza. Então, a Brasil Paralelo, a partir do momento que propõe a produção de conhecimento e a propagação de conhecimento, a partir de valores sólidos, a partir disso, muitas demandas surgem. Então, por exemplo, recentemente nós lançamos a nossa plataforma de filmes, em que nós compramos licenças dos melhores filmes ao redor do mundo, que tem os nossos valores, e começamos a produzir também material em cima, filmes próprios. lançamos recentemente a plataforma também de filmes infantis, onde as famílias podem assistir filmes sem ter medo de que seus filhos vão ser expostos a desenhos inadequados. E da mesma forma, naturalmente, as pessoas nos pedem um caminho para a sua educação, porque quando você está adormecido, nesse sentido, você não percebe que você está ali se expondo, expondo toda a sua história, o seu intelecto, como uma esponja, como uma instituição que você não conhece os valores. Mas, a partir do momento que você se dá conta disso, naturalmente, você não quer mais, você precisa de uma instituição que você confie. E na ausência de instituições confiáveis, no âmbito da educação, assim como no âmbito do entretenimento e da mídia, a Brasil Paralelo acaba sendo uma opção para as pessoas, que começam a buscar os cursos livres que a gente oferece, mas, naturalmente, a demanda pelo ensino formal cresce. E, nesse crescimento, nós estamos, então, estudando a possibilidade, já planejando e avançados no planejamento, mas ainda com nada específico de divulgação, mas já bem avançados no planejamento, de realizar, então, e atender essa demanda do ensino formal para que o nosso público, que hoje é um público grande, na casa de dezenas de bilhões de pessoas, tenha uma opção do seu ensino informal, seja ensino profissionalizante, seja ensino acadêmico, ou até mesmo de pós-graduação. Isso pode ocorrer tanto a partir de uma instituição própria, ou em sociedade com alguma outra, é o que nós estamos estudando no momento. Mas o fato é que, eu acho que a grande coisa aqui, dizer que as pessoas, a partir do momento que percebem que vão ser esponjas dentro de uma instituição que não, que elas não sabem se tem os valores dela ou não, elas se veem numa situação complicada e não querem prosseguir com aquilo. Então, eu acho que, não só por causa da Brasil Paralelo, mas por causa desse movimento cultural e de empresas como a nossa, a sociedade tende a mudar muito, a sociedade brasileira tende a mudar muito nos próximos 10 anos, 15, 20 anos, porque basicamente as pessoas não vão mais consumir cegamente produtos culturais ou produtos educacionais. Isso tende a, talvez, aumentar a polarização na sociedade, não sei responder. Não acho que seja esse o objetivo. Eu acho que o objetivo é mais orgânico, como eu falei. Uma instituição querendo oferecer algo que não tem, umas pessoas que querem algo que não é oferecido por outras instituições. Agora, me parece que isso pode produzir, como o senhor falou, resultados muito diferentes. Porque os progressistas, de certa forma, ao negar a realidade, ao não querer se entrosar com a realidade da vida, do mundo, das tradições, eles produzem muitas coisas, produzem muitas coisas que não dão resultado. O que eu quero dizer com coisas, eles criam ideias, ideologias, formam pessoas que não são práticas, que não resolvem problemas, que não são produtivas, etc. No entanto, os valores conservadores são... A direção conservadora é aquela que procura entender a realidade, entender o mundo e, olha, o que que funciona, o que que não funciona, como vamos nos adequar e, a partir disso, a pessoa fica mais produtiva, ela fica mais realizadora. Aquela história é muito mais fácil destruir do que construir. Há um dado interessante, o Henrique, é que há um professor da Universidade de Harvard que escreveu um livro famoso, a John House, que é Uma Teoria de Justiça. Mas um outro livro dele, que é pouco difundido, Liberdade e Democracia, ele apresenta algo que caracteriza, esse choque de ideologias. Ele diz o seguinte, uma verdadeira democracia, ela existe quando nós temos teorias não abrangentes. Eu entendo que a minha posição é correta, vou defendê-la, mas sabendo que a posição de um adversário pode ser pior, igual ou melhor que a minha. O que representa que, dessa debate amplo de teorias não abrangentes, nós entendemos que é melhor, mas não estamos fechados para outras teorias que possam, a democracia se faz. Ao contrário das teorias abrangentes, daqueles que só vêem um tipo de teoria e querem impor essa teoria, porque isto é a semente da ditadura. Quando nós verificamos que os progressistas não admitem qualquer diálogo que não seja, aceitarem como estado a impressão daquela série do Star Trek, o povo Borg, em que era metade homem, metade máquina, e que eles tinham quando conquistavam um planeta, ou eliminá-los todos ou absorvê-los todos. Ou eles assimilavam a expressão que usavam, ou eliminavam se não conseguiam assimilar. O que vale dizer, capacidade de pensar nenhuma teria que se aceitar. Isso é o símbolo da ditadura. O que eu sinto no debate entre progressistas e conservadores, é que os conservadores estão sempre abertos na tentativa de valorizar, de encontrar a alavancagem do desenvolvimento, a discutir todas as novas oportunidades, todas as novas soluções. Os chamados progressistas, que eu denomino de regressistas, continuam defendendo as mesmas teses do século XIX, sem perceberem que o mundo evoluiu. E por essa razão é que os países que adotam essa linha chamada progressista, fracassaram completamente no campo da economia. E o que eu sinto em vocês, como acontece conosco na área de vida, é que nós estamos abertos nessa alavancagem. Temos agora um minuto para terminar o programa. Eu queria que você, porque o tempo é um inimigo no programa, se algumas palavras dos nossos telespectadores, agradecendo muito a sua participação. É um prazer estar aqui. Pena que não temos aí um tempo maior para conversar, mas eu diria que isso que você falou, afinal, é exatamente, talvez, que explique o sucesso da nossa empresa, porque evidentemente que internamente, até pela origem da empresa, ela tem valores conservadores em toda a sua gestão. E impressiona muito e incomoda muito, inclusive, setores ideológicos da mídia brasileira, o fato de nós termos crescido muito. E aí surgem coisas do tipo, manchetes do tipo, de onde vem o dinheiro da Brasil Paralelo? De onde vem tanto capacidade? Como que quase que não acreditando que nós, a partir do nosso comportamento, da nossa integridade, a gente consiga fazer tantas coisas. Hoje somos, sem dúvida, a maior produção de documentários, a maior fábrica de documentários da América Latina, sem um réu de dinheiro público, sem endividamento, gerando lucro, e com uma receita anual, eu digo aqui, sem medo de soar aqui, uma receita na casa de 100 milhões de reais anualmente. Eu digo isso tranquilamente porque é tudo reinvestimento, mas essa capacidade de fazer algo, quando se tem integridade e amor pelo trabalho, e pelos outros, pelos clientes e tal, é um negócio que se produz a partir de valores conservadores, e não de valores progressistas. Porque o progressista, de certa forma, você está focado na destruição daquilo que está estabelecido, da revolução, e muitas vezes até do ódio às estruturas estabelecidas, porque aquilo lhe parece opressor, porque você quer fazer o que você quer, a partir de uma certa visão egoísta, e não servir a amar os outros, servir a respeitar aquilo que veio antes e tal. Então, de certa forma, eu considero o progressismo a ideologia do egoísmo. Então, por isso que não se produz muita coisa. Me agradeço muitíssimo, Henrique, a participação no nosso programa, Anatomia do Poder, e espero ter outras oportunidades de encontro. Senhores telespectadores, espero-os novamente no próximo domingo. Transcrição e Legendas Pedro Negri